Super Copa dos Campeões da Libertadores, oferecimento... No Morumbi, o São Paulo recebe o velho Sarsfield. Bela arrancada de Dodô. Ele dribla até Xilavé, mas é Marcelinho quem marca. 1 a 0. França toca para Dodô, ele chuta, a bola bate no goleiro e no zagueiro Campanucci que faz contra. 2 a 0 São Paulo. Dodô domina e dá a entrada da área, chuta sem chance para Xilavé. São Paulo 3 a 0. Segundo tempo, Dodô avança livre e chuta duas vezes, antes de marcar 4 a 0. Cruzamento da direita, França mergulha de cabeça e aumenta. 5 a 0 São Paulo. O Vélez ainda diminui com batalha, mas fica só nisso. São Paulo 5, Vélez 1. Neste grupo, o Flamengo lidera com 6 pontos. São Paulo e Olímpia tem 3 e o Vélez é o último com 0. O Flamengo versus PiSAM 3. Hele persoende. O Flamengo? Tentar. O Flamengo. growinga essa experiencing justices. 14 a 0. O Flamengo. O Flamengo. 3 a 0. O Flamengo. Tudoballo do sul. Obrigado.